Voltamos, eu quero começar com um churrasco, olha que bacana, carrinho Tramontina, todo em madeira, com rodinhas, é realmente um das campeãs de venda da Tramontina, porque a qualidade é incrível, acompanham as facas também, vem um cepo com as facas, acompanha a tábua de madeira também, é um carrinho de extrema qualidade Tramontina, 10 parcelas e R$ 69,00. Não precisa ser só para churrasco, pode ser um carrinho de apoio também, mas para churrasco ele é perfeito realmente. Falando em Tramontina, você vai encontrar as facas, os conjuntos de facas, linha Jumbo Tramontina, conjunto com 12 peças, 6 facas e 6 garfos, 12 peças no total, Jumbo, cabo de madeira de extrema qualidade Tramontina e o melhor preço do Brasil, comparem onde for, 10 parcelas de R$ 9,90. As melhores garrafas térmicas você vai encontrar aqui na Design Gear, essa linha realmente é sensacional, ela tem uma qualidade incrível, gatilho rápido, isso é importante também, facilita muito e R$ 69,90 em aço inox e é aquele aço inox que não fica a marca dos dedos, é muito bacana. Se quiser a linha Tramontina, nós temos também vários tamanhos de garrafas térmicas Tramontina, aliás, garrafa térmica tem vários modelos, para café tem muita coisa bacana, aqui também, olha que legal, isso aqui que é uma cafeteira, uma cafeteira, é, vai ao fogo, inclusive, vai à chama do fogão, vai ao fogão vitrocerâmico, vai ao fogão elétrico, só não vai ao fogão indução. Você coloca a água até a altura da válvula, coloca o pó de café sem apertar, coloca, aqui é para uma xícara, olha que peça linda, diferente, coloca a xicrinha e você vai ter uma cafeteira direto na chama do fogão, R$ 29,90, cafeteira aqui na Design Gear, essa linha está muito bacana. Falando em café, nós temos os melhores filtros de café em aço inox, é uma tendência hoje, primeiro que ele mantém o sabor do café, quando você coloca o filtro de papel, ele tem alvejantes e que vão mudar o sabor do café, é uma química que eles colocam, o papel fica branco e vai mudar, sem contar que é ecologicamente incorreto de papel, isso aqui não, ecologicamente correto, extrema qualidade, você pode fazer de uma xícara até uma garrafa térmica, tem vários tamanhos também, a partir de R$ 39,90, uma tendência, o filtro de café em aço inox. Os melhores galeteiros também você vai encontrar, inclusive linha Tramontina, esse galeteiro é muito bacana, vidro e aço inox e aquele sistema que volta a última gota para dentro do recipiente, você vai encontrar a linha Tramontina, completíssima de galeteiros aqui na Design Gallery, eu tenho outros modelos de galeteiros lindos realmente, a melhor qualidade, o menor preço, se você quiser, você também volta a última gota para o recipiente, também vidro e aço inox com quatro peças para azeite, vinagre, sal, pimenta, suporte completo, R$ 69,90, aquela linha porta temperos em aço inox para 12 temperos, giratório, 10 parcelas de R$ 9,90, aqui também, essa aqui é linda, é perfeita essa linha, a qualidade dele é super brilho, a qualidade, a espessura, porta tempero também tem regulagem aqui, para sair mais tempero, menos tempero também, é uma peça muito bacana, olha que legal, mais tempero, menos tempero, regulagem fácil, se quiser sair a quantidade maior, tem maior também, e é muito bacana, todo magnético, uma base muito bonita, R$ 69,90, uma promoção essa semana incrível, aproveite, termina muito rápido, R$ 39,90, porta temperos, é sensacional, também aqui, vaporeira, a melhor vaporeira, em aço inox, aquelas peças são fixos, qualidade é incrível, o que é legal nessa linha, que se adapta a vários tamanhos de panela, você pode fazer os legumes no vapor, é muito mais saudável, pode fazer, tanto peixe, o frango, o camarão, também no vapor, muita gente gosta dessa linha, R$ 19,90, melhor vaporeira em aço inox, aí eu quero a linha, eu prefiro a linha, com nylon e silicone, tem, tenho também, também, fantástica, R$ 19,90, também, o mesmo preço, são também umas linhas, são vários modelos, peguei um modelo, que é um campeão de vendas, de moedor de pimenta, por que ele é bacana? Melhor acrílico, isso é importante, o tamanho dele é perfeito também, aqui, o moedor é cerâmica, isso dá uma diferença muito grande, um dos melhores moedores de pimenta, que você vai encontrar, sal ou pimenta, R$ 69,90, as linhas também, eu sei que todo mundo tem faca para afiar em casa, mas fala, ah, mas é difícil afiar a faca, a faca é tão complicada, eu posso me machucar, posso ser difícil, estrago a faca, não, aqui não, é muito fácil você afiar a faca, você afia com toda facilidade, são duas barras de metal endurecido, para você realmente desbastar a faca, e duas barras de cerâmica, para dar um acabamento também, você vai encontrar aqui na Design Ninguém, a melhor qualidade, melhor afiador de faca, falando em segurança, em faca, nós temos aqui a luva, essa é uma luva de segurança, que é incrível, são fios de fibra de vidro, a qualidade é sensacional, e vai te dar muito mais segurança, R$ 39,90, as luvas de segurança, que é a luva de segurança, em fios de fibra de vidro, é muito bacana, e aqui também protetor para dedo, é muito bacana essa linha também, em aço inox, para você cortar com toda a segurança, toda a facilidade, os abridores para lata também, olha que bacana, são peças diferentes, você abre com toda a facilidade, ele tira inteira a tampa, com a borda também, essa inteira, você vai encontrar, para alho, são muitas linhas de espremedores de alho, aí eu quero aquela linha mais tradicional, esse aqui é muito bacana, porque além de ser o tradicional, ele sai com toda a facilidade para você lavar, muito mais fácil também, é um dos melhores espremedores de alho que você vai encontrar, aí eu tenho aqueles que são diferentes, mas muito úteis, esse aqui é muito bacana, você coloca e você espreme o alho com toda a facilidade, esse aqui também da mesma forma, fácil de limpar, fácil de usar, esse aqui R$19,90, eu tenho na minha casa, é muito prático de usar, também os canudinhos, aqueles canudinhos, olha que bacana, é retrátil, você guarda ele em qualquer bolso, em qualquer bolsa, vem na caixinha que é muito bacana, vem a escovinha, vem o canudinho, R$19,90, presente bacana esse aí, bem legal, também aqui você vai ter a tábua, é aquela tábua de frost trade, você coloca os alimentos, ele digela até 50% mais rápido, você coloca as carnes, o hambúrguer, o que você quiser digelar, não tem nada elétrico, não é nada químico, é simplesmente física, é uma tábua em alumínio, canaletada, com a altura certa para digelar os alimentos, uma peça inteligente, R$69,90, e para terminar essa mesa, as linhas dos potes, o que é legal nessa linha, é que ela vem o pote, com a vedação em silicone, a tampa em bambu, e você tem vários tamanhos, vários modelos para utensílio também, são lindos, a partir de R$39,90 os potes com a tampa em bambu. As linhas de pipoqueira em silicone, para você fazer no micro-ondas, é uma delícia, eu tenho na minha casa, faço sempre, é muito mais gostosa a pipoca, pode ter certeza, R$39,90, tem um outro modelo também que é retrátil, olha que bacana, fica menor para você guardar com toda facilidade, também R$39,90, as tampas para você colocar nos potes, são vários tamanhos de tampa, aqui acompanham, são seis tampas, é o melhor silicone, dá para vários tamanhos de pote, até para uma melancia você pode colocar para as frutas, nos potinhos também você pode utilizar, R$29,90, a melhor tampa em silicone, com seis tampas. Aqui também é um conjunto de tampas de silicone, mas o que é legal, são quatro peças em silicone, e eles servem como tampa de panela, pode levar ao forno, pode levar ao forno, pode usar na chamada do fogão, pode usar na chamada do fogão, e para tampar também, para proteger, levar na geladeira principalmente, você vai ter R$39,09, é tampa para panela, é tampa para forno, e é tampa para você guardar os potes na geladeira, é muito bacana essa linha, R$39,90 em silicone. Também em silicone você vai ter as linhas, vamos chamar de chup-chup, sacolé, geladinho, é muito bacana essa linha, em silicone, você faz em casa com o suco da sua preferência, a garotada ajuda a fazer, valoriza muito mais, é muito barato, e o que é bacana, R$9,90, você faz quantas vezes você quiser em silicone. Também as formas de gelo em silicone, são vários modelos, olha que bacana, desinforma com muito mais facilidade, aí eu quero com tampa, tem com tampa, tem em silicone, com tampa também aqui na Design Gallery, as linhas, as paletas para sorvete, nós temos as melhores linhas para paletas mexicanas, pode fazer com o leite condensado dentro, vem as quatro formas, a base é muito fácil de fazer, R$12,90, aí eu quero só para sorvete, você tem, tenho também, as forminhas, os quatro forminhas para sorvete, R$9,90, aqui também aquela linha, precisa ajudar a limpar o micro-ondas, coloca água e vinagre, coloca no micro-ondas, ajuda a limpar muito mais o micro-ondas, R$19,90, saca-rolha, são vários modelos, os melhores saca-rolhas você vai encontrar, eu quero todo em metal, em zamá, que é aquele que nem era feito antigamente, com extrema durabilidade, você vai encontrar aqui R$39,90, e nós temos o que é considerado o melhor saca-rolhas do mundo, por que o melhor? Porque ele não fura a rolha, ele não estraga a rolha, você coloca primeiro a haste maior, coloca a haste menor, e vai fazendo o movimento para um lado ou para o outro, e você abre a rolha com toda a facilidade, R$39,90. Linha Coca-Cola, os potes Coca-Cola são vários modelos, a média de preço R$39,90, também um lugar americano Coca-Cola você vai encontrar, as linhas também, das forminhas no formato da garrafa, olha que bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery, fazer o gelo no formato da garrafa, e as linhas também, Coca-Cola, claro, lembra muito o hambúrguer, você vai ter para fazer as formas, as formas para você fazer o hambúrguer na sua casa, é muito mais saudável, você usa a carne da sua preferência, tem a opção de você colocar o queijo dentro, que é muito mais gostoso, você vai ter as formas para fazer o hambúrguer em casa com muita facilidade, R$9,01, se quiser a mini forma para hambúrguer, nós também temos R$6,09, dá para rechear também. São mais de 80 modelos de vasos aqui na Design Gallery, os mais bonitos, os mais transparentes, a maioria em torno de 30 centímetros, por exemplo, 10 parcelas de R$9,90, vai ter toda uma linha dos melhores vasos, que é um campeão de vendas, olha que lindo esse aqui, também 10 parcelas de R$9,01, são muitos modelos de vasos, você vai encontrar aqui na Design Gallery. São muitos modelos de potes, se quiser de vidro, nós temos de vidro, quer de aço, nós temos de aço, quer acrílico, nós temos em acrílico, os potes flip também, que são sensacionais, que eles abrem e fecham com o dedo, você abre e fecha, e vedação perfeita, são vários tamanhos dos potes flip, se quiser os potes também, que são em vidro, com a vedação em silicone, e vão ao micro-ondas, vão ao forno a gás também, são refratários, são de extrema qualidade, a partir de R$19,90, uma vedação perfeita também, os copos em acrílico, aqueles, inclusive bico de jaca, R$15 as taças, R$15,90 cada peça, tem os copos também, inclusive copos altos, bico de jaca que você vai encontrar, são muitas linhas, voltando a potes, a linha Conect, você vai encontrar com 4 potes, na linha Conect, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$9,90, os 4 potes, são muitas linhas de potes, que é bacana também, o copinho, isso aqui é muito legal, o copo com canudo em vidro, R$9,90, são várias cores, você vai encontrar a linha Cactus aqui na Design Gallery, você vai ter as garrafas, você andar aí na praia, andar no jardim, olha que bacana, com um mosquetão, e o que é legal, você abre, ela fica maior, fecha, fica menor, a vedação é perfeita, uma tampa de rosca com silicone, que é perfeita, R$39,90, garrafa retrátil, aqui na Design Gallery, eu tenho vários modelos de garrafas térmicas, são lindas realmente, a linha do Coelhinho Aviador está muito bacana, e o lançamento, são essas garrafas térmicas, extrema qualidade, e tem um lugar aqui para você colocar o chá, olha que bacana, você pode já colocar o chá, ele vai misturando com a água, conforme você deixa, olha que bacana, R$49,90, garrafa térmica aqui na Design Gallery. Guarda-chuva invertido, essa peça realmente é muito bacana, é mais fácil de entrar e sair do carro, você pode colocar ao lado do banco do motorista, e não vai molhar o banco, você pode deixar ele em pé, ele fica em pé sozinho, um cabo bem revolucionário, você pode usar com o celular, é muito prático, R$69,90, o guarda-chuva invertido, e tem também a linha Romero Brito, o guarda-chuva invertido, a linha Romero Brito, você também encontra também R$69,90. Estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muitas vagas de sojamento para você, também na Zé Verde Sodré, número 3, próximo a Conselheiro Neves, e lista de casamento, chá bar, chá de cozinha, até 10% da lista comprada, revertido para os noivos em produtos, convidado paga o menor preço, novidade todos os dias, e você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores no YouTube, você coloca a vitrine Design Gallery, também nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem novidade todos os dias aqui na Design Gallery.